E previstas acontecem, ou oportunidades aparecem. Por causa disso, nós precisamos ter uma reserva de emergência nos nossos investimentos. Se você não tem uma reserva de emergência, vê esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar por que você deve ter uma reserva de emergência, assim como vou te ensinar a montar a sua. Fica ligado e vamos nessa! Fala, amigo investidor! Aqui quem fala é o Felipe Figueira, o seu educador financeiro. A característica mais importante da reserva de emergência é a liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar investimento em dinheiro. Para a reserva de emergência, o ideal é ter liquidez diária. Ou seja, quando você pedir o resgate do dinheiro na corretora, o ideal é que caia no mesmo dia. Claro que você vai ter que sacrificar rendimento para ter esse dinheiro à sua disposição assim que você precisar. Não existe perfeição nos investimentos. Cada investimento é mais adequado para um determinado objetivo. Uma boa recomendação aqui é que você tenha em torno de 3 meses de despesas nessa reserva de emergência. Então, se você gasta 3 mil por mês, com todas as suas despesas de aluguel, cartão e etc., a sua reserva de emergência ideal é de 9 mil reais. Eu trouxe aqui uma lista de opções de investimentos para você montar hoje a sua reserva de emergência. Alguns vão jogar pedra, mas poupança é super prático para algumas pessoas. Não é preciso nem quanto em corretora, o que acaba sendo a realidade de muita gente. Ter sua reserva de emergência na poupança, às vezes, não é uma má ideia. Ainda mais com o Tesouro Direto pagando miséria. Fundos DI ou CDB de liquidez diária. Os fundos DI são os que eu considero ideais para ter a sua reserva de emergência. O resgate é muito rápido, coisa de 30 minutos o dinheiro já cai na conta da corretora. A liquidez é extrema e você pode contar com ele na hora que você precisar. Então, antes de continuar, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu estou trazendo um monte de vídeos importantes para você ir montando aos poucos a sua vida financeira. Terceira opção, dinheiro em conta corrente de fintech. Hoje em dia, os bancos digitais como o Newbank já tem rendimento automático nas suas aplicações. O que facilita bastante a vida do investidor, porque a grana vai sempre rendendo e a liquidez é instantânea. A única desvantagem é que rende um pouquinho menos do que o fundo DI, mas é uma boa alternativa. Um ponto muito equivocado que eu vejo gente por aí é gente insistindo em achar que ações é uma reserva de emergência. Eu digo com veemência que não. Renda variável é variável. Não dá para contar com ela caso algo de ruim aconteça. O dinheiro tem que estar lá, pronto para ser usado caso você precise. Além de que a venda de uma ação demora dois dias para cair na ponta. Então não é o ideal. Agora que você já sabe como estruturar uma reserva de emergência, eu vou te apresentar um bônus nesse vídeo. A reserva estratégica. A reserva estratégica pode ser usada quando você vê uma oportunidade em alguma operação. Sempre aparecem ações descontadas e situações que eu gosto de entrar agressivo. Então eu deixo sempre algum dinheiro reservado para esses casos. Fica a dica então. Deixe sempre alguma grana na manga caso você precise de alguma coisa para se alavancar em algo imperdível. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se foi útil, põe o like aí. Não esquece de se inscrever no canal, hein? O seu apoio vai me dar um grande shim para continuar postando esses vídeos que eu estou trazendo aqui. Um grande abraço e valeu. Um grande abraço e valeu.